...de outra forma. Falta para a Portuguesa, a bola bate na barreira e sobra para Jorginho chutar no ângulo. 1x0 Portuguesa. Acompanhe no replay. A Portuguesa que joga no Canindé e não é derrotada no Canindé há exatos 18 meses. Você já está com o segundo gol, cruzamento da direita para Flávio marcar também de cabeça. Posicionamento perfeito do atacante Flávio, 2x0 Portuguesa em cima da Araçatuba. Agora presta só atenção à bobeira da zaga da Araçatuba. Coloca a bobeira aí. A bola sobra para quem? Paulinho, ele faz 3x0 Portuguesa, o primeiro gol dele na partida. Paulinho, que é McLaren, ganhou esse apelido na temporada de Fórmula 1 de 1992. Acompanhe agora, novo ataque da Portuguesa e novamente Paulinho marca 4x0 Portuguesa. Acompanhe na repetição aí que ele também tem o instinto, tem o cheiro do gol como todo artilheiro matador deve ter. Centroavante da Araçatuba com o Mazinho Loyola que invade a área e marca o primeiro gol da Araçatuba. Olha só, uma boa jogada também, um contra-ataque esperto do Araçatuba, como diz o Gerson. O gol foi de Mazinho Loyola, note aí, hein? É um jogo de muitos gols, chute de longe, muito longe da Portuguesa. O goleirão espalma nos pés de quem? Dele, Paulinho McLaren. Ele é capaz de virar Paulinho Barrichello a partir de agora. Terceiro gol dele no jogo, quinto da Portuguesa, não perca as contas. É a Portuguesa em busca da liderança do campeonato. Grande jogada pela esquerda do ataque do Araçatuba e a bola é tocada para a Raul Dinei marcar o segundo gol do Araçatuba. Um jogo sem dúvida nenhuma de muitos gols. E uma equipe de muita fibra essa do Araçatuba, interior do estado de São Paulo. No finalzinho do jogo, o Araçatuba marcou mais um, Garrinchinha de fora da área. Mas já era muito tarde, uma bomba, bomba de Garrinchinha. Placar final portuguesa, um, dois, três, quatro, cinco. Araçatuba, só três. Você continua o nosso... ...Rio Branco. Acompanhe na repetição aí, chute indefensável, sem chances para o goleiro Edinho. Um a zero para o time de Americana. Cruzamento da direita do ataque. Ele, Giovani, entra em marca. Um a um, jogador que veio lá de Belém do Pará. Maior talento do ataque do Santos, Giovani. ... No contra-ataque do Rio Branco, o jogador sofre pênalti. Pênalti também indiscutível, muito bem marcado. Marcelo Carioca cobre e faz dois a um para a equipe do Rio Branco. Marcelo Carioca também estava com um cheiro de gol nessa noite. Aliás, uma noite de gala para o futebol brasileiro. Não só no Rio, como em São Paulo. Grandes jogos, com muitos gols marcados. Ataque agora do Rio Branco pela direita. A bola sobra para quem? Para Flávio Costa. Ele enche o pé. Acompanhe aí. Manda uma bomba, bomba. 3 a 1, Rio Branco. E olha só que bobeira da Zaga Santista. E a bola sobra para ele, ó. Marcelo Carioca. É o décimo segundo gol dele no Campeonato Paulista. O quarto gol do Rio Branco. Marcelo Carioca é o artilheiro do Paulistão. 95 com 12 gols. E no finalzinho do jogo, o Santos ainda marcou o seu segundo gol com Marquinhos. Mas era tarde demais. Placar final. Rio Branco 4, Santos 2. Cai o último invicto do campeonato. E se não... Pró syndrome. Psicólogo.